O tempo já se completou. Convertei-os e credo no Evangelho. O que é converter? Converter é mudar a direção. E ninguém muda a direção sem a ajuda de Deus. A conversão não é uma decisão psicológica. Eu sei que você não vai mudar muita coisa pelo que você está me ouvindo dizer. É Deus quem muda a gente. Mas eu preciso, para isso, me abrir para Deus. Por isso que ele fala, convertei-os e credo na fé.